Olá amiguinhos que curte aqui o canal Arte dos Irmãos Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal pessoal Pessoal no vídeo de hoje vamos fazer pão de queijo de tapioca Pessoal pense num pão que fica delicioso Parece um verdadeiro pão de queijo, mas não, é feito com goma de tapioca É muito gostoso, muito saboroso E é uma receitinha que dá para fazer um café da manhã aí super light pessoal Não vai margarina, não vai óleo, nem nada Sem fim pessoal, vamos para o que interessa Vem comigo! Vem comigo os amiguinhos, então vamos lá dar início aqui a nossa receita Aqui no recipiente pessoal, nós vamos colocar 6 colheres de goma de tapioca Então vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6 Pronto pessoal, então 6 colheres de goma de tapioca Vamos colocar uma colher de queijo ralado Um ovo inteiro Vamos acrescentar aqui também amigos, uma colher de requeijão Fica muito saboroso E nós vamos misturar todos esses ingredientes Vamos lá! Então depois que nós misturarmos pessoal, a gente vai colocar uma pitada de sal Pode colocar o sal antes de misturar, porque aqui eu lembrei agora Vou colocar o sal Uma pitadinha de sal Pronto, não tem segredo pessoal, aqui em casa a gente tem costume de fazer isso Café da manhã Olha, e no fogão pessoal, a gente vai colocar a grelha do fogão, uma em cima da outra Para ficar um pouco alto E vamos ligar o fogo Colocar aqui uma frigideira antiaderente E vamos colocar pessoal, a nossa massa que nós preparamos Então vamos lá Vamos adicionar aqui Não tem segredo amigos, não tem segredo mesmo Essa receita é muito fácil Eu, meu irmão aqui, queremos agradecer muito vocês que curtem aqui o nosso canal Que está se inscrevendo, compartilhando Obrigado mesmo de coração O ponto aqui pessoal, é vocês deixarem ela crescer um pouquinho Aí em cima ela vai ficar mais consistente Tipo como eu estivesse já assando em cima Mas a gente vai ter que virar ela Ela fica até um pouco mais amarelinha Está vendo? É a hora que nós vamos virar ela Pronto Viramos Ela vai crescer, para ela ficar a coisa mais linda Só que infelizmente, como é uma coisa que não vai fermentar Ela vai murchar Mas fica linda Linda mesmo Abri um pouco para vocês verem Deixa eu fechar aqui, que agora ela vai Olha só como ficou Ficou linda? Mas ela vai murchar pessoal Parece um pão de queijo de verdade né Então aqui, eu vou colocar ela Olha que coisa linda Chega, está pegando fogo O sabor Fica delicioso Também o cheiro vai longe pessoal Fica muito bom Então, vamos cortar ela aqui Para vocês verem como ficou Nosso pão de queijo Com goma de tapioca pessoal Muito saboroso mesmo Pessoal, nós queremos agradecer muito vocês Que curtem aqui o nosso canal Que estão deixando comentários aí positivos Sobre o nosso canal A gente responde À medida do possível A gente responde todos os comentários Quando a gente não responde A gente põe um coraçãozinho lá Que amamos o comentário de vocês E ficou desse jeito pessoal E queremos agradecer a todos vocês Que comentam mesmo De verdade A gente fica muito feliz mesmo Pessoal, um forte abraço E essa foi a receita de hoje Aqui do canal Arte dos Irmãos Até o próximo vídeo galera Valeu Tchau, tchau